Imperador do Sacro Império Romano, rei da Sicília, da Alemanha e de Jerusalém. Esse homem continua sendo uma figura sombria da história, envolto em muitos boatos e mitos. Frederico II, um homem cheio de caprichos criado a leite com pera, ou um monstro cruel, sem empatia nenhuma? Um dos governantes mais controversos de seu tempo, Frederico era conhecido por suas grandes ambições políticas e por ter sido um importante patrono das artes e cultura. Tanto é que a Universidade de Nápoles foi fundada por ele em 1224 e hoje em dia ela é conhecida como Universidade Frederico II em homenagem a seu fundador. Mas o Imperador era uma pedra no sapato da Igreja Católica. Frederico conseguiu enlouquecer até mesmo os controversos papas da época e foi excomungado duas vezes por seu desrespeito pela opinião papal. Ele era um cético autodeclarado quando se tratava de questões religiosas, algo que era profundamente chocante para os que o cercavam. O Papa Gregório IX se referiu a ele como antecessor do próprio anticristo e foi considerado até mesmo por Dante um pertencente à sexta região do inferno, atribuída aos hereges. A corte cosmopolita de Frederico e sua aparente tolerância a outras religiões eram vistas erroneamente como mais uma prova de sua natureza demoníaca. O rei era também conhecido por seu grande interesse pela ciência. E o quão longe ele iria nessa busca por conhecimento, tanto fascinava quanto horrorizava e repelia seus contemporâneos. E é aí que a história começa a ficar bizarra. Frankenstein, o personagem título do romance da autora britânica Mary Shelley, era o protótipo do cientista louco, que cria um monstro a partir de pedaços de cadáveres e consegue animar seu corpo. Frederico foi associado a ele mais tarde pelo teor de suas supostas experiências. Um monge franciscano chamado Salimbeni se juntou à ordem em 1238 e ao longo de sua vida produziu várias obras, dentre elas as Doze Calamidades do Imperador Frederico II. O propósito deste trabalho foi destacar a natureza imoral do imperador, incluindo sua falta de piedade cristã e desinteresse em apoiar a Igreja de Roma. O trabalho consiste em uma série de exemplos variados e bem descritivos, destinados a ilustrar a perversidade de Frederico. Entre as razões mais horrendas que o monge atribui a ele, está a série de experiências atrozes realizadas em seres humanos. De acordo com o monge, Frederico utilizava prisioneiros como cobaia. Uma de suas experiências, por exemplo, consistia em prender uma pessoa dentro de um barril de madeira, privando-a de comida e água até que acabasse morrendo, por um buraco no barril, todo o processo era observado, principalmente no momento da morte. O objetivo do experimento era testar se a alma humana podia ou não ser vista, deixando o corpo no exato momento da morte. Em outro experimento, dois prisioneiros receberam seu jantar, pratos idênticos. Depois de comerem, um dos homens foi enviado para caçar e o outro foi instruído a dormir. O que o imperador Frederico pretendia investigar eram os diferentes efeitos que o exercício e o sono poderiam causar no processo de digestão. Então, na calada da noite, quando os prisioneiros menos esperavam, eles foram capturados e mortos. Depois, Frederico ordenou que eles fossem estripados para poder comparar o estado de seus estômagos. Talvez o mais perturbador de todos os experimentos fosse o teste que Frederico supostamente realizava em bebês. A origem da linguagem humana era algo que fascinava o imperador, e ele embarcou em um experimento que, segundo ele, provaria qual era a língua original da humanidade, a mesma que havia sido dadada Adão e Eva no Jardim do Éden. O imperador entregou bebês aos cuidados de enfermeiras que receberam instruções estritas sobre como criá-los. Elas não poderiam interagir com as crianças a não ser quando realmente necessário. Os bebês poderiam ser alimentados e banhados, mas elas jamais deveriam dirigir a palavra a eles. Apesar desse experimento covarde, o imperador nunca obteve a resposta que procurava, e a linguagem original da humanidade permaneceu oculta. As crianças, famintas de qualquer forma de afeto, calor humana e interação básica, mesmo alimentadas, banhadas e acomodadas sobre um teto, acabaram morrendo. E não eram somente humanas as cobaias do imperador. Freterico estabeleceu várias reservas de animais em locais em todo o seu vasto reino. Uma enorme variedade de aves aquáticas foi mantida pelo imperador, que também possuía espécies que gostava de levar em viagens, como panteras, leões, leopardos e cameiros. Um dos experimentos com animais envolveu o estabelecimento da longevidade dos peixes. Um anel de cobre foi colocado dentro das brancas de um, e ele foi lançado de volta ao lago, onde foi encontrado. Segundo uma lenda, esse mesmo peixe foi encontrado em 1497. O anel de cobre ainda estava no lugar, identificado por uma inscrição grega que dizia, Eu sou aquele peixe que o imperador Frederico II colocou neste lado, com suas próprias mãos, no quinto dia de outubro de 1230. E Frederico não estava sozinho nesses... é... passatempos? James IV da Escócia ordenou que duas crianças fossem isoladas em uma ilha e criadas por uma mulher muda, para ver que língua elas desenvolveriam. O resultado pareceu provar que a linguagem era inata ao invés de aprendida, pois as crianças começaram a falar em hebraico. Houve, no entanto, grande ceticismo em relação a essas alegações, mesmo na época, e quem achasse que o experimento havia sido uma farsa. Outro exemplo é a socialite Madame Delphine Lalaurie, que foi até mesmo retratada na terceira temporada de American Horror Story. Nascida em Nova Orleans na segunda metade do século XVIII, ela era parente de influentes políticos e tinha muito prestígio entre os ricos moradores da cidade. Ela tinha dois passatempos. O primeiro, promover festas para a alta classe de Nova Orleans. Quanto ao segundo, seus próprios convidados trataram de espalhar boatos sobre ele, se divertir às custas do sofrimento de seus escravos. Passa tempo que foi confirmado após um incêndio em sua mansão. Um dos escravos encontrados teve seus ossos quebrados inúmeras vezes e colocados em posições antinaturais, de modo que, quando ele se movia, seus membros permaneciam tortos e curvados, fazendo com que seu andar lembrasse de um caranguejo. Outro escravo tinha um buraco na cabeça com uma colher de pau saindo dela. Outro tinha as costas abertas, de modo que tecidos e músculos ficassem expostos a olho nu. Outro teve seus intestinos removidos de seu corpo e enrolados em torno de sua cintura. E outros ainda estavam cobertos de mel e formigas pretas. Depois de ter viu descoberta, ninguém sabe o que exatamente aconteceu à La Laurie. A versão mais aceita é a de que ela teria fugido para Paris e morrido lá. Mas a questão que fica é, os relatos do monge eram confiáveis? O rei Frederico II era realmente esse monstro? Um argumento contra a confiabilidade do relato de Salimbeni é que o monge tinha pouco contato com Frederico II. Além de um vislumbre do imperador durante sua viagem à Parma, o monge não tinha ligações reais com a corte do imperador. É possível, portanto, que Salimbeni, já predisposto a não gostar de Frederico II, estivesse apenas repetindo fofocos... Errou! ...estivesse apenas repetindo fofocas e rumores que ele havia escutado em vez de registrar informações de primeira mão. Lembra da propaganda Tudor contra Ricardo III que enganou até mesmo o Shakespeare? É basicamente isso. Comprometido como era com sua religião e sua tarefa de lançar Frederico II no papel do anticristo, Salimbeni procurava evidências que provassem seu ponto de vista. Acredita-se que Salimbeni estava simplesmente tomando e modificando exemplos de textos antigos e aplicando o conteúdo a Frederico, na tentativa de apoiar ainda mais seus próprios argumentos e manchar o nome do imperador. E na época, ele teve muito sucesso. Mas apesar da animosidade de Salimbeni em relação a Frederico, existem alguns argumentos plausíveis. Um deles é que as experiências eram tão terríveis e fora do comum que era improvável que os detalhes fossem 100% fabricados. Por outro lado, embora suas crenças religiosas ou a falta delas fossem vistas com desconfiança por aqueles ao seu redor, isso significava que Frederico II mostrava tolerância religiosa em uma época em que isso praticamente não existia. Ele não apenas se recusou a massacrar os muçulmanos, mas os levou para suas forças armadas e até mesmo para sua guarda pessoal. Ele também empregou judeus sicilianos, muitos dos quais haviam sido expulsos de outros lugares, na tradução de textos árabes e gregos, colocando a Sicília no papel de promotora e preservadora de escritos orientais e a sua transmissão para a Europa Ocidental. Ele foi um rei amado, tanto é que após sua morte em 1250, havia esperança de que Frederico II retornaria e as semelhanças intrigantes entre as lendas de Frederico e as do rei Arthur. Contos do século XIII localizaram o Monte Etna como o lugar de descanso de Frederico. Monstro e tirano ou iluminado e moderno? A verdade sobre os experimentos de Frederico nunca será conhecida. O verdadeiro imperador por trás da lenda permanece, por enquanto, um mistério. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, pode trazer o barril!